Analistas talimbados garantem que o consumidor tupiniquim amarga uma das mais altas tarifas de energia elétrica do planeta. Parte substancial dos custos elevados tem a ver com a carga tributária que no Brasil suga boa parte do valor cobrado. E como se não bastasse a despesa que ninguém pode escapar, o consumidor ainda se agasta com as quedas constantes e oscilações capazes de fazer um estrago nos eletrônicos. Ouro no olho. E com tudo isso, para colocar mais um elemento no curto circuito, somos um povinho difícil que desperdice energia. Seja deixando luzes ligadas quando não precisa ou realizando gambiarras amadoras que aumentam o consumo e o perigo. Resumo, no balaio que envolve custo, eficiência e consumo consciente de energia elétrica, em plena era da luz, vivemos na escuridão apenas trateando a procura de soluções adequadas que não acontecem.